Olha a palavrinha do Espírito Santo para nós, não é? Que coragem, não é? Que coragem, irmãos! Diante do Sinédrio, a autoridade maior de Jerusalém, os bispos e arcebispos daquele tempo, não é? Eles dizem corajosamente, nós devemos obedecer a Deus e não os homens. Nós estamos vivendo momentos tão terríveis, irmãos, da Igreja, realmente confusos. E é momento de a gente ter coragem. A nossa doutrina é o Catecismo da Igreja Católica. Meu Brasil, Catecismo da Igreja Católica. Um catecismo elaborado por um grande santo, não é? Quando celebrei com ele, me lembro, a primeira vez que fui a Mediglórias, lá no Vaticano, nunca esperava. E guardei muito uma palavrinha dele, não é? O povo tem o direito de olhar para o Padre e dizer queremos ver Jesus, queremos ver Ele. Que santo! Ele vivia essa santidade. Ele queria que o mundo inteiro olhasse para Ele como Papa, imagem e semelhança de Jesus. E assim pediu para cada um de nós padres e bispos. Eu guardei bem essa palavra, deste grande santo, grandes, grandes, grande bispo, um santo, grande bispo, grande papa, meu padroeiro, de chance João Paulo II, um dos meus padroeiros, Papa João Paulo II. E ele sempre foi corajoso. Brigou, lutou contra o comunismo, foi na pátria dele, na Polônia, derrubou o marxismo da Polônia. É ele. O comunismo se enganou quando deixou ele lá pregar. Ele vigorou os movimentos populares e operários que existiam lá e houve uma revolta e eu fui assim. Todo mundo olhou pela palavra dele. Foi um grande erro do comunismo. Deixaram o Papa João Paulo II ir na Polônia. Imagine. O Papa, como ele sofreu aquele sistema, ele foi, falou, e alertou, e acordou o povo, e acordou o povo e a nação, expulsou o comunismo da Polônia. E nós do Brasil, 50% do Brasil vota em partido comunista. Meu Deus, meus irmãozinhos, vocês deixaram vender por uma cesta básica? O que é isso, meus irmãozinhos? O comunismo é ateu, ateu. Odeia a igreja. Eles querem subir no poder. Eles querem subir no poder. Mas depois, arrasam. Veja lá o maduro. Maduro não o podre. Não o maduro, o podre. O que ele está fazendo com o povo. Veja a China comunista. Veja a Cuba. Vocês que são comunistas, vão para lá. Vão para lá. Deixando a nossa democracia em paz. Vão para lá. Vá para Cuba. Vá para a Venezuela. Vá para a China comunista. Traidores da pátria. Meu Deus do céu. Nossa Senhora em Fátima pediu, falou contra o comunismo, que nós orássemos. Pediu a consagração da Rússia. Senão o comunismo, ela sabe. E o povo cristão, católico, votando em partido comunista. Não entendo isso. E como também padre aí, que tem esquerdista. Não entendo isso. Não entendo. O Papa Pio XII, escomungou, escomungou. Todo cristão católico, que adere ao comunismo, é escomungado. pode procurar o site do Vaticano. É só vatican.vac. vatican.vac. Peça os documentos da igreja. Você vai ver lá. Você também no Brasil. vatican.vac. Todo católico cristão, que adere ao comunismo, é escomungado. Seja padre, seja quem for. Escomungado. E foi um Papa. O grande Papa Pio XII. Pio XII. Pio XII. Mas então, irmãozinho, nós vemos aí, eu não tenho o que ter medo. Outro dia, aquela irmãzinha aí, achou ruim, porque eu falei com o Corinthians, um pouco duro. E ela ficou contra mim, a gente não devia falar. Não. 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 Quando a glória de Deus está agredida, nós precisamos levantar a nossa voz. Principalmente eu, eu sou padre, eu sou profeta. Se eu vejo a glória de Deus ultrajada, Jesus não vai pedir conta para mim. Não vai pedir conta para a bispa, quem for, que não defende a verdade. São Paulo, está no Atos dos Apóstolos, meu Brasil, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E você, minha irmãzinha carente, que me criticou, porque eu fiquei bravo aqui com o Corinthians, o que ele fez lá na escola de samba, o demônio lá vencendo Jesus, ironizando uma página bíblica, ironizando o martírio, a crucificação de Jesus crucificado. Onde já se viu isso? Rasguei-me a bandeira do Corinthians. Rasguei-me a bandeira, rasguei a camisa do Corinthians. Nunca mais posso ir por Corinthians. Eu era corinthiano. Nunca mais. Mas, São Paulo Apóstolo estava pregando a palavra de Deus, no capítulo 13. Os Atos dos Apóstolos. São Paulo Apóstolo estava pregando a palavra de Deus para um proconso que chamou e queria aprender sobre o cristianismo. E apareceu lá um indivíduo chamado Elias, o mago, e começou a tormentar o que São Paulo falava, e escurambava o que São Paulo falava, e ele evangelizando, e ele dizia São Paulo ficou indignado. Então, Paulo, chamado também Saulo, cheio do Espírito Santo, cravou os olhos naquele ateu, como eu cravei os olhos na rede globo, e disse, filho do demônio, olha, como eu falei quando escondei a rede globo, porque ridiculizou a encarnação do verbo nas puríssimas entradas no céu, e ridiculizou as aparições de fato. E não retiro a minha maldição. Não retiro. São Paulo falou, filho do demônio, cheio de todo engano e toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os caminhos velhos. Olha, parece a rede globo, não é? Olha, filho do demônio, cheio de todo engano e astúcia, inimigo, inimigo de toda justiça, não cessa de perverter os caminhos do Senhor. Não é o que a rede globo faz? As suas novelas, seus programas pornográficos e tudo. não é? Eis que agora estás sobre aqui a mão do Senhor e ficarás cego e não verás a luz do sol até segunda ordem. caíram logo sobre o mago a escuridão, as trevas, ele andando nas rodas buscava quem lhe desse a mão e ficou completamente cego. São Paulo o apóstolo a glória de Deus estava outrajada. Não vê aqui nossos irmãozinhos aqui quando esses sacerdotes do tempo não, você não pode mais falar sobre Jesus. Por quê? nós devemos obedecer a Deus e não os homens. Morreu crucificado depois por eles mesmos, São Pedro e São Paulo até cooptado. não, irmãozinho, não podemos ter medo, não podemos ter medo. A hora é difícil, a gente está passando por problemas, lá no Nordeste tem muitos irmãozinhos que ele foi um bagar, que padres pregam no público sobre PT, ideologia de gênero, aqui, em Belo Horizonte, depois eu vou trazer para vocês, eu queria que vocês vissem lá a igreja de Belo Horizonte. O que está acontecendo lá? Eu vou trazer aqui para vocês assistirem. Não, irmãozinho, vocês podem ver, Jesus era cheio de amor, bondoso, misericordioso, mas quando ele entrou no templo, e viu aquele povo transformando o templo numa loja de comércio, pegou numa corde zap, 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 fora, a casa de meu pai é casa de oração, fora, Jesus, 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 sem medo, sem medo, foi crucificado, mas não tinha medo dos inimigos da fé, nem nós devemos ter medo, não tenho medo de ninguém, pode me matar, não me incomoda, não tenho medo, é muita injúria, é muita insolência contra o senhor nas redes sociais, na mídia, nos jornais, pode ver, a mídia é toda comunista, quase todos os canais, todos comunistas, pá, 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 matendo, matando, 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 combatendo lá o governo brasileiro, sem parar, sem parar, mentindo, mídia inteira, de Globo, todos os canais, a não ser aquele programa lá, Pígolosense, que é uma gente muito boa lá, que fala, mas o resto, o resto, nós estamos vivendo terríveis, por isso que nós precisamos, irmãozinhos, olhar no chão, e não temos medo, não, não temos medo.